A reunião está sendo gravada. Muito obrigado. Então, eu gostaria de convidar a todos para fazermos um pequeno recolhimento, procurarmos voltar a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco para os ensinamentos do nosso querido instrutor, Jesus, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E ele continua sempre nos ajudando de inúmeras maneiras, a maior parte das quais nós não estamos nem conscientes que estamos sendo ajudados por ele. Então, num espírito de gratidão, vamos voltar o nosso coração e o nosso foco para os ensinamentos transformadores que o nosso mestre nos legou. Precisamos conhecê-los, mas o mais importante realmente é praticá-los. Bom, vamos começar fazendo uma muito breve recapitulação para aqueles que não estiveram nas duas primeiras reuniões. Tomé é um discípulo sui generis de Jesus. porque é dito na tradição esotérica cristã que Tomé era um discípulo avançado hindu que foi enviado pelos irmãos da grande fraternidade do Tibete para juntar-se futuramente ao grupo de Jesus junto aos essênios. Então, eles se encontraram lá, bem jovens, estabeleceram uma grande amizade, mas nos evangelhos canônicos. A figura de Tomé está um tanto afetada como sendo Tomé aquele que não creu, que não acreditou em Jesus e precisava tocar as suas feridas para saber, para aceitar o fato de que ele tinha ressuscitado dos mortos. Então, a imagem dele na tradição canônica não é tão boa, assim como a de Maria Madalena e também de Simão. Simão, o outro Simão, não o Simão Pedro, de que tanto fala a tradição da igreja, mas o outro Simão, que foi anatemizado, Simão o Mago, que era o discípulo talvez mais próximo, sendo ele o verdadeiro Simão, a quem Jesus simbolicamente passou o bastão para ao longo dos séculos permanecer espalhando a boa nova. E é isso que fez. Tanto é assim que Simão o Mago e Maria Madalena fizeram uma evolução da alma muito rápida, quase tão rápida como Jesus, e estão ao seu lado como mestres de sabedoria já na sexta iniciação, ao lado de Jesus, um mestre do quinto raio, Jesus o mestre do sexto raio e outro discípulo muito próximo de Jesus, do sétimo raio. Então, os dois prosseguem ao longo do século, dos milênios, permanecerão ajudando a evolução da humanidade. Então, com relação ao Evangelho de Tomé, ele começa de uma forma que é um tanto chocante para nós. eis as palavras de Jesus o vivo que Tomé, o dídimo, o seu gêmeo, registrou, escreveu, e quem entender o significado dessas palavras não experimentará a morte. para entender o significado desses ensinamentos que foram formulados de uma forma bem sintética e com muita simbologia. Para entender, sem ajuda, a pessoa precisará expandir a consciência, ou seja, mergulhar em seu interior, entrar em sintonia com o Cristo interior, para então entender verdadeiramente essas palavras e, assim, não experimentar a morte. Mas não experimentar a morte seria, então, eterno? Não morreria? não experimentar a morte como sendo a morte do eu. Porque o verdadeiro ser em nós, uma expressão de Cristo, do Filho de Deus, é eterna, não morre. O que morre é o corpo físico, o nosso veículo. Então, aquele que expandir a consciência a ponto de poder entender perfeitamente os ensinamentos do mestre aos seus discípulos avançados, porque esse não foi um ensinamento para principiantes, para o grande público. Então, eles virão a estar conscientes de que não são o corpo e quando o corpo não servir mais para os propósitos que todos nós temos aqui na Terra, que é despertarmos para quem nós realmente somos, uma expressão divina, e passarmos a agir divinamente no mundo, superando todas aquelas amarras que a personalidade, que o pequenino eu, o nosso pequenino ego, procura nos prender às coisas materiais e, então, vivermos como um ser espiritual, como um verdadeiro filho de Deus, agindo de acordo. esse é o nosso objetivo, é a razão pela qual nós estamos aqui neste mundo. Então, isso aí temos que ter sempre em mente ao longo do nosso estudo. Vamos procurar abrir a nossa mente, procurarmos entrar em sintonia com o Cristo interior para que ele ilumine a nossa mente, eleve o nível em que vamos sintonizarmos a mente com o aspecto divino, o Espírito Santo em nós, para nós entendermos o que o Mestre nos legou nesses ensinamentos que foram redigidos por Tomé. Então, nós já examinamos os primeiros cinco loíon, as primeiras cinco expressões de ensinamentos. Vamos, então, para o sexto. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, sugerir? Então, continuamos. seus discípulos o interrogaram dizendo, queres que jesuemos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? O que devemos observar em relação aos alimentos? E, continuando, Jesus respondeu, não mentais e não façais aquilo que detestais, pois todas as coisas serão desveladas aos olhos dos céus, pois não há nada escondido que não se torne manifesto e nada oculto que não seja desvelado. Essas palavras, esse ensinamento é muito importante, deveria ser até chocante para nós, porque está nos dizendo que temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, e até mesmo que a gente pensa, porque nada, inclusive o que a gente pensa, fica escondido aos olhos dos céus, você vê, ele não diz aos olhos de Deus, aos olhos dos céus, que significa aos olhos daqueles da grande hierarquia que supervisiona e ajuda na evolução da família humana, como ajuda na evolução? ajuda no progressivo despertar, trazendo de tempos em tempos, como é dito no Bhagavad Gita, que de tempos em tempos, quando a humanidade perde o seu norte, a sua orientação espiritual, então, ele, um dos membros da grande hierarquia, vem ao mundo outra vez para nos trazer aquela orientação, os ensinamentos que nós precisamos para redirecionarmos a nossa vida de objetivos materiais autocentrados, egoístas, para objetivos do bem comum, do amor universal, para que a gente possa, então, elevar a nossa consciência, aprendermos que nós temos um corpo, mas somos uma expressão do filho de Deus, e que a nossa missão nesse mundo é manifestarmos a natureza de o filho de Deus em todas as nossas ações, então, aqui, Jesus nos dá orientações a respeito daqueles quatro fundamentos da tradição da sese, tradição religiosa, nem quero dizer espiritual, a tradição religiosa dos judeus, que tinha a ver com jejum, oração, esmolas, e o alimento apropriado, o alimento kosher, então, com relação a essas, esses quatro fundamentos da tradição religiosa dos judeus, nós temos outro logíon, o logíon 14, que vai bem específico nisso, então, eu não vou, vamos dizer, não vou tão fundo agora nesses quatro pontos, e vou chamar atenção para o fato que Jesus, aqui, nesse logíon, chama a atenção de seus discípulos, ou seja, de todos nós, porque nós estamos aqui como discípulos, como seguidores de Jesus, então, ele chama a nossa atenção para dentro, e não aquele foco nas coisas que deveriam ser feitas regularmente, de uma forma ritualista, como os fariseus insistiam tanto, o importante é a intenção que nós temos, mais do que o ato propriamente feito, não é que o ato não conte, não, é mais importante do que o ato é a intenção, então, a intenção sempre é nos sintonizarmos com a nossa realidade última, não é a nossa realidade última, que nós somos seres espirituais, passando por uma experiência material para aprendermos a expressar o espiritual também por meio do mundo material, então, é algo como os 12 trabalhos de Hércules, aí eu aproveito para fazer um comercial, isto, já há dois terços da revisão, da tradução muito bem feita, de a sabedoria oculta na mitologia universal, escrito, ora, por quem? Geoffrey Hodson, que será publicado pela editora teosófica em alguns meses, e é uma leitura imprescindível para quem realmente está dedicado à vida espiritual, porque enfatiza o instrumental que nós dispomos para essa tão desejada expansão de consciência, mas o instrumental esotérico, que não é ensinado em livros, que muitas vezes é distorcido por falsos instrutores, mas que é muito importante, então, 12 trabalhos de Hércules, todos nós, inclusive, as moças aqui, vão ter que fazer os 12 trabalhos de Hércules, para alcançarmos o nosso objetivo último, que é expressarmos a plena natureza do nosso ser espiritual no mundo material. bom, então, fecha o parêntese e voltamos aqui. O que mais importa não é tanto o que fazemos, mas a nossa maneira como fazemos, a nossa intenção. Jesus, ao longo de sua vida exterior, sempre condenou o que nós hoje em dia chamamos de farisaísmo, de fazermos de conta que somos muito bonzinhos, que seguimos tudo aquilo que Jesus, que Deus, nos mandou fazer e nós fazemos isso para o público. Mas, lá dentro, no coração, muitas vezes nós fazemos o que Jesus dizia de uma forma muito forte nos evangelhos canônicos, é que nós somos sepulcros caiados, tudo branquinho por fora, mas por dentro ossos apodrecidos. Então, não adianta a gente limpar o exterior do vaso, do copo, enquanto no interior nós deixamos rapina, nós deixamos muita coisa que nós não queremos que o público venha conhecer a nosso respeito. então, nesse logíam é muito claro que nós não devemos viver para as aparências, pois não há nada que a gente acha que está escondidinho, que ninguém viu, não tinha nenhuma câmera fotografando, mas os olhos divinos, daqueles que cuidam da evolução da família humana, vêem tudo. Se não estão vendo com os olhos porque esses seres, essas inteligências, boa parte do tempo passam fora do corpo físico, existem, não sei se poderia dizer mecanismos, mas formas em que tudo aquilo que é feito é registrado, registrado nos registros akáshicos, e é por isso que nós temos a operação da grande lei, a lei de causa e efeito, que faz com que aquilo que nós chamamos do criador, da grande inteligência fonte de tudo que existe, que nós chamamos de Deus, seja absolutamente amor e absolutamente justo. Então, a amorosidade divina opera através da justiça para que cada um de nós seja o criador da sua própria vida. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, tudo aquilo que nós fazemos aos outros, nós recebemos de volta. E é por isso que é dito, não há nada escondido, que não se torne manifesto. Manifesto para cada um de nós no sentido do resultado de nossas ações, o efeito das nossas ações, das nossas palavras, e eu reitero mais uma vez dos nossos pensamentos. Aproveito para chamar atenção de algo que na tradição esotérica é muito enfatizado. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com aquilo que você deseja. Nós achamos que a gente pode pensar tudo quanto é besteira que a gente queira. hoje quero isso, amanhã quero aquilo. Cuidado quando a gente deseja que aquele marido danado, isso, aquilo, que ele desapareça, para não dizer coisa pior. Então, a gente muitas vezes tem desejos que certas pessoas desapareçam do mundo. isso aí é registrado nos registros akáshicos. Pode ser que venha a ocorrer isso, mas certamente aquilo que a gente deseja para os outros, a gente vai receber em nossa própria vida. Então, é importantíssimo, uma das coisas mais importantes para a gente tirar de toda reunião de estudos espiritualizados. A lei de causa e efeito, tudo aquilo que a gente deseja, que a gente pensa a respeito dos outros, nós vamos colher nós mesmos. Então, continuando, Jesus, então, diz, não mentais e não façais aquilo que detestais, pois todas as coisas serão desveladas aos olhos dos céus. Isso é a forma tradicional desse ensinamento milenar, desculpe, não fazer o mal. Era aquilo que já tinha sido registrado nos escritos do profeta Tobias, a lei de causa e efeito no seu sentido negativo, não fazer o mal. E Jesus reitera isso, não mentais e não façais aquilo que detestais. No entanto, é interessante que, ao contrário do que iria se esperar nos ensinamentos para os discípulos avançados, Jesus iria avançar no ensinamento, mas foi realmente nos evangelhos canônicos que Jesus deu esse ensinamento no seu aspecto positivo. Em vez do negativo não fazer o mal, nos evangelhos canônicos, Jesus nos ensina a regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazeio vós a eles, porque essa é a lei de causa e efeito e o ensinamento dos profetas. Então, finalmente, o valor dos nossos atos depende da nossa intenção, do amor que nós colocamos naquilo que fazemos. alguma pergunta ou continuamos? Então, Loíon 7, Jesus disse, esse aí é difícil de engolir à primeira vista, engolir muito literalmente. Jesus disse, bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem, infeliz do homem que o leão consome porque esse homem torna-se leão. Obviamente, Jesus está usando parábolas, símbolos, leão, a ferocidade do rei dos animais. Então, vamos nos lembrar que o homem é a nossa consciência usual. A alegoria do leão ser comido pelo homem é quando a nossa consciência é elevada e absorve, neutraliza a consciência do leão em nós, do ego, que simboliza o leão, feroz, autocentrado, mas que pode e deve ser domesticado. Puxa vida, a gente gostaria tanto de domesticar o leão, não necessariamente o leão da selva, mas o leão do fisco. Mas, de qualquer maneira, quando nós conseguimos fazer com que a nossa natureza selvagem, agressiva, autocentrada, egoísta, seja transcendida, união em nós, o ego em nós, é, então, domesticado, tornado ser humano. O que quer dizer ser humano? Não é o homem em sua expressão externa, é o verdadeiro ser humano, que é a alma, que é o filho de Deus em nós. então, a nossa natureza exterior vai ser domesticada, vai expressar o Cristo interior quando o ser humano absorve e digere e transforma o ego em nós. o ego leão, agora não vamos nos esquecer disso, um aspecto operacional, não é tanto uma natureza feroz, mas um pacote de memórias que tende a viver no passado e, com isso, torna-se nosso inimigo. pois só alcançaremos a libertação vivendo no aqui e no agora. Não temos? É. Absorver o leão e transformá-lo significa deixar de viver no passado, se lembrando, poxa, por que ele fez isso? Por que eu fiz aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? tudo relacionado com o passado. A gente tem que deixar o passado no passado e focar a nossa atenção naquele presente divino que nós recebemos todos os dias, o tempo todo, que é o tempo presente. Que é interessante. O maior presente divino que nós recebemos é o momento presente. presente. Então, esse presente é o que está faltando no leão ego. E é isso o que nós temos que recuperar aprendendo a viver no momento presente. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? continuamos? Então, vamos para o Logion 8. E ele disse, essa é muito interessante, muito boa, o homem é como pescador sábio que lança sua rede ao mar e a retira cheia de pequenos peixes. Entre eles, encontra um peixe grande e muito bom. Aí, continuando, e atira todos os peixinhos de volta ao mar e escolhe o peixe grande sem dificuldade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse Logion, essa parte do nosso texto aqui precisa ser contrastada com o Evangelho canônico em que em Mateus 13, 47 a 50, nós temos as seguintes palavras, muito semelhante, mas totalmente diferente. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam na praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. assim será no fim do mundo, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, vocês veem o contraste, o Evangelho canônico voltado para segurar, controlar os seus fiéis pelo instrumento milenar dos conquistadores, dos controladores, que é o medo. Então, para a versão canônica, o medo nos leva a temer o fim do mundo com o juízo final em que os ímpios, os maus, serão jogados para toda a eternidade na fornalha ardente do inferno. Enquanto no Evangelho de Tomé, a ênfase é em selecionar o peixe grande e bom, que significa o quê? O peixe, peixe já mencionei anteriormente, é o símbolo do Cristo em nós. Peixe, no grego antigo, era írfis, ísus, as primeiras letras de várias palavras, ísus, cristos, íu, seós, sotir. Então, írfis, Jesus, Cristo, filho de Deus, o salvador. Então, o peixe simboliza, o peixe grande, aquele ser humano evoluído, que aquele constante, aquela constante busca no mar da vida, por aquelas almas evoluídas, simbolizadas por um peixe grande e bom, quando são identificadas essas almas evoluídas, elas são selecionadas, retiradas, porque agora elas têm um novo, uma nova função, vão ser guia dos peixinhos que são jogados de volta ao mar, que mar é esse? São jogados de volta ao mar da vida, para que eles tenham a oportunidade também de evoluir e se tornarem, como todos nós nos tornaremos, um peixe grande e bom. E não haverá nada de seleção de bons e maus, isso é feito constantemente pela lei de, por meio da lei de causa e efeito, por nós mesmos. Nós mesmos é que estamos nos julgando, fazendo com que... um momentinho, Anassi, já vou lhe passar a mão, a palavra, um momentinho. Então, nós fazemos para todos nós essa seleção, essa evolução por meio dos nossos atos, porque existe essa lei universal, constante, eterna, reconhecida em todas as verdadeiras tradições espirituais, lei de causa e efeito. Pois não, Anassi, pode falar. Anassi, pode falar, por favor. Anassi, não quer mais falar? Eu acho que foi só um problema que ela teve com o microfone, Raul, acho que ela não quis perguntar, imagino que sim. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Simone e depois Flávio, por favor. Simone. Raul, então, eu estou querendo entender, o homem é o peixe e o homem é o pescador sábio. Então, isso, o ser humano são as duas coisas. Então, como se o homem fosse o juiz de si mesmo. Ele é o buscador e ele é a busca. você está vendo que todos nós vamos acabar entendendo o significado das palavras registradas por Tomé e não vamos experimentar a morte? Já está mostrando isso, Simone, exatamente. o homem, no caso, é o homem celestial. É aquele ser conjunto total que nós chamamos de Deus na sua atuação orientadora no mundo. Então, é isso que nós precisamos estar bem atentos. Nós não estamos só no mundo. Nós temos aqueles que, estando alto, não é para ficar apontando o dedo para nós, para ser crítico, mas para ser de ajuda na escola da vida. Eu gosto muito do conceito escola da vida, porque é isso que nós estamos trilhando aqui nesse mundo. E também aqueles que vão ser pescados, o peixe grande é um homem, um ser humano. Nós vamos voltar um outro logio que vamos explorar mais o termo o homem. Obrigado, Simone. Flávio, por favor. Raul, boa noite a todos. Raul, apenas uma reflexão diante dessa questão da pescaria, uma coisa muito comum que eu moro aqui na beira d'água e é uma coisa muito comum para os pescadores quando traz na sua rede um peixe pequeno que vai, que ele sabe que vai dar bom. a primeira coisa que ele faz antes de separar o peixe grande para a geladeira ali, a primeira coisa que ele faz é desenlinhar da rede o peixe pequeno e devolvê-lo ao mar para que futuramente ele venha a ser um peixe grande de tudo mais. E o mais legal dessa sua narrativa o que me encanta muito é o fato de você sair do maniqueísmo do bem e do mal se você for bonzinho você terá a vida eterna e se você não for tão bonzinho assim lhe resta só o marbre fundente do inferno. Então essa coisa maniqueísta te coloca num ambiente temporal que para o espírito esse ambiente temporal inexiste e aí nos traz essa reflexão ela é um refrigerante para nós ela é refrescante no sentido de nos levar para um estado de compreensão de que eu hoje sou um peixe pequeno e certamente terei a oportunidade de ser um peixe grande na medida que eu melhorar a minha performance comer mais sardinhas e nadar mais 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 vigorosamente quem sabe é isso aí não apenas uma reflexão ótimo muito obrigado ótima reflexão alguém mais gostaria de fazer alguma reflexão alguma pergunta continuamos então o loíão nove agora Jesus disse eis que o semeador saiu encheu sua mão e semeou algumas sementes caíram na estrada vieram os pássaros e as recolheram algumas caíram sobre rochas não criaram raízes no solo e não produziram espigas outras caíram em meio a um espinheiro que sufocou as sementes e os vermes as comeram e outras caíram em solo fértil e produziram bons frutos renderam 60 por uma e 120 por uma esse ensinamento também encontramos nos evangelhos canônicos com muito próximo entendimento muita semelhança nesse caso o semeador eis que o semeador saiu o semeador quem é o semeador são todos aqueles portadores da luz que ao longo dos séculos dos milênios vem ao mundo para ajudar a disseminar a boa nova que é trazida de tempos em tempos por grandes seres então essa boa nova que na tradição cristã tornou-se os evangelhos evangelhos em grego evangelion significa a a boa nova então esses semeadores que estão semeando em todos os campos em todos os lugares o semeador divino não é como um agricultor o agricultor quer fazer com que a sua semente renda o máximo e aí ele seleciona não eu não vou lançar a minha semente no meio da estrada não vou lançar em cima das pedras dos espinhos eu vou escolher o lugar aonde eu vou semear para o meu proveito o semeador divino não o semeador divino lança a semente em todas as direções para oferecer a oportunidade mesmo em terrenos que ele sabe que é alta a probabilidade dessas palavras serem perdidas ao vento mas mesmo assim o semeador divino o ser de luz está sempre procurando ajudar a toda a família humana ainda que muitas vezes a ajuda mais útil que pode ser dada a certos membros da família humana seja uma sacudida uma sacudida que o carma traz para ele ao experimentarem consequências de suas ações anteriores para que eles venham a fazer por conta própria a correlação se eu faço algo que fere o outro mais cedo ou mais tarde eu vou receber aquilo de volta então é o objetivo de oferecer a todos os seres a oportunidade do despertar espiritual então o semeador o mensageiro divino e seus discípulos ao longo dos séculos desejam compartilhar a boa nova com palavras e vejam só meus irmãos minhas irmãs com exemplos nós sabemos do ditado popular que as palavras empurram mas os exemplos arrastam Jesus Gautama o Buda não teriam tido o resultado maravilhoso que tiveram se só tivessem manifestado verdades eternas eles tinham que expressar na prática a vivência daquilo que eles ensinavam então eles semeiam com palavras e com exemplos então nós vimos aqui que o terreno varia em qualidade a semente é sempre a mesma da melhor qualidade então vamos ver os diferentes resultados a estrada nós poderíamos dizer que é aquilo que os americanos chamam de main street a rua principal de cada cidade de cada povoado em que o comércio está lá com todas as atrações para que as pessoas venham comprar venham se divertir venham dar vazão ao seu interesse consumista e materialista então a estrada a semente que é jogada lá é perdida porque não tem solo para a semente germinar e então os pássaros aqueles que estão como o urubu vai e pega o que está disponível e é a semente nesse caso é perdida aquele a semente que caiu em terreno pedregoso com rochas são na verdade os corações duros como rochas que não tem afinidade compaixão para com os seres humanos então a semente que é jogada lançada em terreno pedregoso faz com que ela não consiga criar raízes e é então perdida o espinheiro são locais em que até que a terra pode ser fértil a semente pode vingar no entanto os espinheiros são as tentações são tantas as tentações que a pessoa mesmo que eu gostaria que como a gente vê pessoas boas que gostariam de ter uma vida espiritual mais com mais resultados mas não tem a firmeza de superar a tentação o egoísmo é mais forte do que o desejo de fazer a coisa certa então as sementes germinam mas são abafadas pelo espinheiro pelas tentações a terra fértil é essa em que nós vivemos nós todos aqui desse grupo maravilhoso que está conseguindo fazer com que a semente germine e comece a crescer para pelo fato de ser cultivada essa terra fértil ela é cultivada ou seja constantemente nós estamos retirando as ervas daninhas nós estamos retirando aquilo que é negativo para o crescimento das plantinhas regando fertilizando para que possa dar 60 por 1 cada um das sementinhas ou até mesmo 120 sermos muito férteis em nossa vida espiritual vocês gostariam de fazer alguma observação alguma pergunta simone pois não eu estou achando esse um pouquinho mais difícil esse esse ensinamento eu estou achando um pouquinho mais difícil porque para o criador não existe acaso então tudo o conhecimento não frutificar ou frutificar já é do conhecimento divino então então eu não entendo não entendi muito bem então o o o semeador o portador da luz então ele também não tem todo o conhecimento isso faria parte do karma dele você está dizendo que o semeador pelo fato dele semear na estrada parte das suas dos seus ensinamentos em terreno pedregoso em espinheiros ele está desperdiçando a semente divina o tempo a sua disposição é isso que você quer dizer? mais ou menos porque eu entendo que no universo é desperdiçado tudo tudo é aproveitado de alguma forma mas é eu eu entendi que o o semeador talvez não tenha o conhecimento completo então de onde vai frutificar o conhecimento é uma pergunta meio simone eu entendo o que você quer dizer mas a sua pergunta tem um nível tem dois níveis vamos dizer assim no primeiro nível a graça divina é espalhada por toda a terra assim como o sol ilumina a todas as pessoas a chuva da mãe natureza cai no terreno do pequeno lavradorzinho com sua hortinha para sobrevivência e no ganancioso o homem que tem 20 mil hectares de soja isso e não importa a chuva e o sol as dádivas da natureza são dadas a todos é lógico que o semeador divino aquele que é o portador da luz ele sabe aonde vai vingar no entanto ele tem que seguir num certo nível a lei divina oportunidade para todos é lógico que ele vai direcionar mais tempo ou seja mais sementes para aquelas pessoas que ele sabe que estão preparadas para receber aquilo e por isso que eu disse essa sua dificuldade tem dois níveis um você tem toda a razão de estar mas meu Deus do céu por que que ele vai desperdiçar a luz o seu tempo os seus ensinamentos você tem a razão num nível mais elevado porém no nível geral a oportunidade é dada a todos ainda que a semente na verdade possa ser para muitas pessoas uma semente de urtiga vai causar na pessoa dor choque doença porque ela está precisando de ser sacudida então tudo tem sua razão de ser você captou isso muito bem não agora eu acho que eu consegui compreender então ele está fazendo um espelho do criador a luz é para todos o conhecimento é para todos frutificando ou não entendi obrigada Raul Raul mas mesmo em um terreno pedigoso às vezes eu não tenho uma semente entre mil Deus eu você poderia ligar o seu vídeo também eu não tenho vídeo não se não houver nenhum empecilho no momento eu não posso então tá bom pode falar o Raul é assim se a semente cair numa rocha pedregosa e ela vira fortalecer do jeito que ela quer ela lutar ela pode crescer veja só essas imagens são imagens para que nós possamos compreender mais facilmente tendo em vista a nossa experiência das coisas neste mundo mas veja só Helena os instrutores espirituais dão lições espirituais usando exemplos materiais porque nós temos experiência das coisas materiais mas temos pouca experiência conhecimento das coisas espirituais então dão exemplos materiais no terreno pedregoso no terreno com espinhos a semente pode germinar mas não vai crescer e dar espiga que vai trazer benefício para todos os seres vamos sempre nos lembrar meus queridos irmãos que a humanidade é uma é a família humana que está sempre na vamos chamar de preocupação dos nossos irmãos mais velhos eles estão voltados para o interesse de despertar e ajudar na evolução de toda a família humana é lógico que alguns estão tão enraizados no egoísmo no materialismo que os ensinamentos que são passados de forma simbólica caem em terreno pedregoso em terreno com espinheiros uns motoqueiros estão passando aqui na minha vizinhança então até eu que ouço mal estou ouvindo os motoqueiros bom então é mesmo o ser humano egoísta o ser humano mais primitivo a sua natureza última é divina então tem um nívelzinho em que o ensinamento divino as sementes divinas germinam um pouquinho mas é um pouquinho não é o tanto necessário para que eles venham a alcançar um nível de frutificação daquela semente para beneficiar os outros porque sempre 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 temos que nos lembrar que nós fazemos parte da família humana os grandes seres estão preocupados com a família humana porém eles lançam ao mar a rede e quando encontram um peixe grande e bom eles ficam muito felizes retiram do mar da vida em que estavam aprendendo a se desenvolver para se tornarem pescadores de alma também então é é esse a questão germina um pouquinho mas não o suficiente para ser de benefício para todos os seres obrigada alguém gostaria de dizer mais alguma coisa fazer mais alguma observação continuamos então porque temos coisa pela frente para deixar nosso cabelinho em pé Jesus disse loíão 10 eu lancei fogo sobre o mundo e eis que estou cuidando dele até que queime meu Deus do céu será que Jesus diria isso o fogo representa a mudança meus irmãos quantas e quantas vezes nós já experimentamos essa revolução em nossa vida como se fosse fogo queimando a nossa própria pele a nossa própria maneira de ser em vista do conhecimento espiritual que nós recebemos então Jesus foi um revolucionário espiritual é mudança os grandes seres vêm ao mundo para trazer mudança mudança de vida da forma é egoísta materialista para a forma altruísta amorosa voltada para o todo a ponto de contribuírem para que cheguemos mais e mais perto na consciência da unidade de que somos todos um porque o que nós chamamos de Deus a fonte de tudo que existe é um nós estamos nele vivemos nos movemos e temos o nosso ser então o objetivo sempre é expandirmos a consciência para aprendermos que somos todos um e é isso então que nesse sentido Jesus era um revolucionário que estava contribuindo para esse fogo para essa mudança nós também temos uma expressão que é muito importante na vida espiritual um coração ardente ardente como que o fogo interior estivesse levando a um novo patamar de entendimento da vida e esse coração ardente precisa queimar realmente o medo o medo que faz com que nós venhamos a resistir às mudanças aqueles que tiveram o bom karma de estudar um pouco um curso em milagres olha o que eu estava dizendo o bom karma de estudar um pouco um curso em milagres vão se lembrar que um curso em milagres é ensinado é ensinado que o oposto do amor é o medo a gente meu Deus do céu que negócio é esse o oposto do amor é o ódio não em um curso em milagres nos chama atenção que é o medo porque é o medo da mudança é o medo sempre da coisa nova de deixarmos para trás aquilo que nos prende a esse mundo que nos faz resistir a toda mudança porque a mudança vai nos levar para um novo patamar seria como fazermos a mudança para um país que nós não conhecemos não conhecemos nem a língua e vamos entrar naquele país perdido com medo é isso que nós temos que nos lembrar a mudança requer abertura é que a gente seja corajoso de deixar para trás os nossos antigos hábitos nós todos somos prisioneiros dos nossos hábitos das nossas rotinas e não é só a rotina material a rotina mais aprisionadora é a rotina mental que nos faz lembrar todo aquele tipo de ensinamento muito dos quais necessários para a vida material porque se nós não fôssemos apegados ao conhecimento de onde a gente mora a gente ia sair de casa e não ia saber onde é que a gente mora esqueceu não a gente tem que ter o conhecimento de certas coisas materiais para sobrevivermos no mundo material mas o objetivo último é dar aquele passo longo que nos leva numa nova direção numa expansão de consciência então a aceitação da boa nova tradição cristã evangelho boa nova então a aceitação da boa nova demanda espaço na nossa consciência abertura para o novo isso significa queimar aqueles empecilhos aqueles obstáculos para a aceitação do novo é dito que nós para fazermos práticas espirituais avançadas nós temos que queimar as escórias dos nossos hábitos materiais ultrapassados e prosseguirmos adiante assim como o ouro puro tem que ser liberado das escórias é algum alguém gostaria de fazer alguma observação alguma pergunta respeito desse loírio pois não sim não eu acho que eu tava aqui pensando né que que é o medo né o medo faz parte acho que faz parte de uma coisa muito primitiva do do ser humano o medo de deixar de existir o medo de deixar de controlar né e eu acho que que se isso for superado né acho que o o ser humano deixa de ser só um ser humano passa a ser assim um 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 mesmo um 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 do universo né porque aí você consegue é superar esses instintos né que eu acho que são a fonte do medo né Raul o medo é medo do novo porque se a gente estivesse sempre aberto para as mudanças para o novo nós não teríamos medo o medo é algo necessário no animal para a sua sobrevivência física se os os herbívoros não tivessem uma audição extremamente acurada eles seriam presas facílimas para os carnívoros então é necessário na natureza o medo para a sobrevivência das espécies sobrevivência das espécies físicas mas nós estamos falando de vida espiritual que nós não queremos manter a tradição manter a mantermos presos ao passado nós queremos abertura para novos futuros diferentes e isso a gente tem que superar o medo alguma outra observação então continuamos agora vão aparecendo ensinamentos mais complexos Jesus disse este céu passará e também aquele que está acima dele os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão quando consumiais o que estava morto vós o tornáveis vivo quando estiveres na luz o que fareis quando éreis um vos tornastes dois mas desde que vos tornastes dois que havéis de fazer então agora estamos sacudindo para que a gente vá mais fundo no nosso entendimento e nas nossas aspirações de vida vamos nos lembrar que existe um plano maior da grande manifestação e que nós conhecemos muito pouco a respeito desse plano maior mas que existe um plano maior e a manifestação é algo como os cientistas todos dizem algo que começa continua e chegará o momento que vai alcançar o seu fim então tudo é dinâmico na manifestação tudo passa no escopo do espaço tempo tantos mundos materiais como os celestiais este céu e o céu que está acima então os níveis espirituais que no texto são chamados de celestiais todos eles chegarão no seu determinado momento ao seu fim então aí o nosso instrutor pergunta os mortos não estão vivos e os filhos não morrerão quando consumis o que estava morto vós o tornaveis vivos então quando nós consumimos quando nós utilizamos aquilo que é deste mundo que é material nós consumimos no sentido de torná-lo último para o que é realmente importante é óbvio que no mundo material existem muitas coisas que a gente precisa cuidar que precisa utilizar para para a sobrevivência da espécie material mas ele diz aqui quando nós consumíamos o que estava morto nós o tornávamos vivo então quando nós fazemos aquela transmutação aquilo que é material nós utilizamos nós consumimos para um propósito espiritual o que nos leva a uma expansão de consciência então nós tornamos isso algo vivo útil para a expansão de consciência para o objetivo último da humanidade quando estiveres na luz o que fareis quando ereis um vos tornasteis dois mas desde que vos tornasteis dois que é vez de fazer nós acreditamos que somos um ser material e também que nós temos uma alma que nós temos um espírito é a inversão da realidade nós não temos uma alma eu não tenho uma alma e eu digo para vocês vocês não tem uma alma que negócio é esse esse cara é um apóstata não vocês não tem uma alma vocês são uma alma vocês são espírito vocês tem um corpo então essa inversão do conhecimento do entendimento da natureza última do ser humano da vida é que o nosso instrutor chama atenção quando nós nos tornamos dois em consciência eu sou um ser espiritual e eu sou também um ser material então nesse sentido assim bem rudimentar nós somos dois então quando nós temos consciência dessa nossa dualidade material espiritual o que que nós temos que fazer nós temos que fazer a expansão da nossa consciência para aprendermos o que que é um instrumento e o que que é um objetivo o objetivo é a nossa expansão de consciência para cada vez mais abarcarmos mundos e níveis de consciência em nossa consciência em ser consciente ser ciente é consciente então todos nós estamos nesse nessa escola da vida para expandirmos a nossa consciência para chegar o momento que vamos entrar no reino do céu opa onde é que esse reino do céu é lá é no alto no fundo do mar não o reino do céu está dentro de nós está em toda parte porque é um estado de consciência esse estado de consciência da unidade em que nós vamos ter a experiência a vivência de sermos um com Deus um com todos os seres vivenciarmos o mais profundo e verdadeiro amor que jamais tivemos uma paz profunda que nada pode abalar uma felicidade tal que transcende o conceito de felicidade seria uma bem-aventurança então esse é o nosso objetivo expansão de consciência expansão até que possamos tornarmos-nos outra vez um-nos em consciência essa é a essência de toda a nossa vida espiritual do nosso conhecimento espiritual que nós somos um ser espiritual tendo uma experiência material e nessa experiência material nós temos que progressivamente despertar para a realidade que o material que até então nós acreditávamos que nós éramos isso esse corpo que a gente venha finalmente ah meu Deus eu tenho um corpo mas eu não sou o corpo então eu estou entendendo o significado dessas palavras do evangelho de Tomé e eu não vou experimentar a morte opa porque o corpo é como um casaco de carne que nós vamos deixar para trás e vamos ter a consciência quem sabe vamos avançar espiritualmente a ponto de nos tornarmos o que os budistas chamam de tungku aqueles que tem a consciência de onde e como vão reencarnar para continuar no seu processo acelerado de constante evolução vocês gostariam de fazer alguma observação Raul hoje você é assistente não só assistindo você está ajudando então vamos aqui devagar aqui deixa eu deixa eu ver se eu só me ajuda a compreender aqui Raul nessa parte aqui que fala os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão os mortos são os mortos para o Cristo interior são todas as pessoas que ainda não despertaram Cristo são os mortos porque os vivos eu acredito que os vivos com o Cristo interior não morrerão é isso Raul veja só o ser em nós é eterno é o filho de Deus no entanto a maior parte da humanidade ainda não acredita nisso maior parte da humanidade acredita que é o corpo a personalidade então esse estado de espírito é o equivalente a estar morto no entanto a natureza última do ser está sempre viva mesmo que ele tenha ideias totalmente errôneas tá tá certo e Luiz Alberto ativa o som por favor esse pensamento de quando era um e tornasse dois quando era um tornasse dois isso não pode estar remetendo e antes digamos assim da manifestação quando nós estávamos na unidade e aí viemos para a dualidade o que faremos essa pergunta não pode também estar remetendo para isso quando era um era uma coisa mas viramos dois nós andamos na dualidade o que nós faremos podia discorrer sobre isso isso Luiz Alberto essa é uma das perguntas mais difíceis da gente entender porque a gente vai dizer vai pensar olha se eu era um não é uma parte não um aspecto de Deus unificado o todo por que que eu tinha que vir para esse mundo esquecer quem eu sou realmente e começar tudo de novo com um ser primitivo para que isso eu já fiz essa pergunta para mim mesmo de forma muito encabulada tenho a vergonha de dizer isso mas eu já me fiz essa pergunta é algo de estudo Deus tem um propósito inspirado por extraterrestre nós seríamos como células da divindade e veio a manifestação evoluir a própria divindade nós voltaríamos a ser os neurônios dela após passar por esse zero ela cobra de Európolis de certa forma é isso o que você está dizendo o grande processo o grande objetivo da manifestação porque tudo está em constante evolução dizem os grandes sábios tudo está sempre evoluindo então o grande propósito da manifestação parece ser essa constante evolução em consciência e também a evolução na atividade no mundo físico porque o ser humano passa por evoluções é dito de sete grandes raças raízes atualmente nós estamos na quinta sub-raça da quinta raça raiz cada raça raiz tem sete sub-raças então você vê é um processo de bilhões de anos meu Deus do céu bilhões de anos vou ter ainda milhões de vidas tanta coisa para aprender a me tornar um peixe grande e bom mas é isso é expansão de consciência na vivência no mundo físico um verdadeiro desafio 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 de Hércules então nós precisamos tomar fôlego tomar consciência que temos muito que aprender ainda na escola da vida alguém gostaria de fazer mais alguma observação só mais uma rapidinho Raul rapidinho simone hoje você é a dona da bola Raul quando estiver na luz o que fareis então eu passo a pergunta para você quando você estiver na luz quando você tiver despertado o seu Cristo interior o que fareis acho que não farei serei serei luz isso e aí você vai ficar curtindo ser luz por todo o tempo ou você vai usar a sua luz para o benefício de todos os seres aí no caso teria como eu serei luz com o resto da luz então seria o o criador que decidiria a finalidade da luz veja só nós a bíblia nos traz muito conhecimento profundo importante muitas vezes é expresso de uma forma que a gente deixa passar o mais importante em Gênesis é dito que Deus criou na verdade ele emanou de si mesmo seu filho uno seu unigênito o único gerado ou seja o Cristo que cristifica toda a humanidade e então é deu a cada um de seus filhos o livre arbítrio então Deus tem um grande plano mas cada um de nós temos o livre arbítrio de fazer ou não fazer aquilo que faz parte do grande plano de Deus é por isso que eu tenho grande respeito pela tradição budista o voto de bodhichita que os bodhisattvas fazem buscar a iluminação o mais rapidamente possível para o benefício de todos os seres então cada uma dessas células do organismo do filho de Deus que é uma extensão de Deus é de ser de benefício para o todo alguns se esquecem disso e almejam entrar num céu ficar ouvindo o cântico dos anjos por toda a eternidade esses entram num estado de felicidade por um período e aí são forçados num novo calpa a se reencarnarem outra vez começando do zero pois então liga o som por favor isso Raul mas a partir de que momento não tem mais livre-arbítrio querida eu vou dizer para você não sei não sei porque eu sempre achei que o livre-arbítrio fazia parte da dualidade na unidade eu aí eu já estou fico já acho que passa assim do meu da minha imaginação mas veja só nós alcançamos um estado de consciência iluminado que a gente chama de unidade em que nós temos uma vida espiritual em que a gente vivencia a unidade no entanto chega um determinado momento que está na hora de voltar para o mundo físico com todas as suas agruras e aí você tem que fazer opções a opção inclusive tem que ser feita quando você se tornar um mestre uma mestra de compaixão e sabedoria quando alcançar a quinta iniciação você vai ter que fazer uma opção entre sete alternativas sendo que uma delas é permanecer como um mestre de compaixão e sabedoria na esfera da terra para ajudar o resto da humanidade até que o último ser humano consiga libertar-se ou terminar o seu propósito de vida agora existem seis outras alternativas e isso é outra história então a gente tem que ter a humildade de dizer olha a literatura diz isso os grandes seres dizem aquilo mas eu agora estou perdido não sei o que responder eu não sei o que lhe responder a respeito desse livre arbítrio mesmo quando a gente alcança a quinta iniciação se torna um mestre de sabedoria a nossa hora já terminou vocês gostariam de fazer uma última observação então eu agradeço a todos desejo um fim de semana uma próxima semana com muita luz com muita alegria com muitas sementes caindo no nosso solo fértil para que a gente venha a dar muitos frutos nesse nosso mundo que tanto precisa de luz de orientação de bondade encerramos então agora agradecendo ao nosso divino instrutor e a todos aqueles que contribuem para facilitar a nossa busca em vir para com a verdade a verdade que nos libertará que todos os seres sejam felizes que todos os seres vivam em paz obrigada Raul obrigado Raul bom final de semana